Quando o PSL me escolheu para ser candidato à presidência da República, nos baseamos, entre outras coisas, na lei em vigor. Ou seja, os partidos que elegeram deputados em 2002 teriam igualdade de exibição de suas propostas na mídia nacional de forma igualitária, já que a propaganda paga era proibida. No entanto, a justiça eleitoral mudou a regra no meio da campanha. Passou a valer a data da convenção. Estimulando, assim, a infidelidade partidária. Coisa que eles tanto combatem, mas só de boca. Isso foi um golpe terrível em nossa candidatura. Mas espero que um dia o poder dominante saiba discernir o que é ético e o que é moral. Apesar desta arbitrariedade, seguimos em frente, na certeza que apresentamos alternativas viáveis para o nosso país. Nesse momento, quero me despedir com um forte abraço e pedir o seu voto para presidente. E que Deus nos ilumine. Vote 17. Bivar presidente.